E agora, vamos falar um pouquinho sobre contratações, sobre reforços, né? Muita gente perguntando sobre dois jogadores, dois ex-jogadores do Vasco, dois crias da base, Alex Teixeira e Alain Kardec. A notícia que nós tivemos ontem, inclusive trazida pelo nosso irmão ali, querido Juninho, lá do canal Machão da Gama, que o Alex Teixeira estaria acertado com o Palmeiras. Ele que está livre no mercado, muitos falaram de uma volta dele para o Vasco, mas a questão financeira hoje ainda é um impasse. O Vasco não foi ainda comprado pela SAF, ainda não está com a SAF implementada, e o Alex Teixeira talvez ainda esteja nessa questão de poder jogar uma Libertadores esse ano, ser campeão mundial, brigar para um título brasileiro de primeira divisão, estaria, como eu falei, acertando com o Palmeiras. A gente não sabe se é um contrato curto, se é um contrato longo, mas provavelmente para o Vasco ele não vem nessa temporada. E o Alain Kardec, nosso amigo lá, Dieguinho também, um moleque que está fazendo um trabalho muito bacana, trouxe a informação ontem que o Kardec está no Rio de Janeiro e ele quer jogar no Vasco. Ele está disponível, está livre, inclusive, segundo as informações de Dieguinho, ele teria recebido duas ofertas, uma do Rio Grande do Sul e uma do Rio de Janeiro, que seria do Botafogo. Acabou que a proposta do Botafogo, que ele tinha até aceito, caiu por terra e ele falou, cara, quero muito voltar para o Vasco, mas não depende só de mim, não depende só do Kardec. O Vasco tem que buscar a contratação, a gente não sabe ainda se a 777 Parts teria interesse na contratação dele, que é um jogador já com uma idade um pouco maior, já com 31 anos, mas é um jogador experiente, rodado, pode jogar de centroavante, pode jogar também já um pouco mais centralizado, como um terceiro ou quarto homem de meio de campo. Eu acho que seria bacana, eu acho importante essa mescla, eu acho que é importante você trazer jogadores também com rodagem, para poder suprir essa jovialidade que nós temos no nosso elenco, muitos garotos ali, muitos jovens, e as contratações que parecem que vão chegar, também são contratações de meninos ainda muito novos, com 20, 21, 22, 23 anos. E falando nisso, Outra informação importante que também chegou até a gente é que provavelmente com a SAF aí já dando passos largos para ser implementada no decorrer desse mês de junho, início do mês de julho, a 777 já estaria praticamente acertada com três jogadores, sendo dois deles do Uruguai e um deles da Argentina. Não tem como descravar nome, até porque a gente já falou em alguns especulados, pode ser que sejam esses atletas ali que a gente já trouxe nos últimos vídeos, pode ser que sejam outros jogadores também, que estão sendo monitorados nesse momento pela empresa americana 777 Parts. Salve, família Vascaína, passando aqui para deixar um recado para vocês super importante. Nesse mês de abril, tem novidade, tem novidade que você vai poder levar uma grana muito bacana para a sua casa. Nós, através de uma parceria que temos com o site de apostas 1xbet, iremos sortear nesse mês três picks, um de R$ 2.000, um de R$ 1.000 e um de R$ 500. E tudo que você precisa fazer é correr lá embaixo, no primeiro comentário fixado aqui do nosso vídeo de hoje, clicar no link e usar o código promocional. Você vai fazer um depósito simples de, de repente, R$ 1.000. Não precisa ser mais do que isso. E automaticamente você já participará desse sorteio no final do mês. E além de você depositar, você dobra o valor do dinheiro que você vai colocar lá no site. Você pode fazer uma fezinha no Vascão, em algum outro jogo aí que você queira. Então corre lá, primeiro comentário fixado. Não deixa de participar que você não vai se arrepender. Um grande abraço de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!